Olá para você que está nos acompanhando aqui no Lafayette Esportes, tudo bem? Pois bem, a equipe do Atlético Mineiro jogou na última segunda-feira pela competição do Campeonato Brasileiro, valendo a 15ª rodada contra a equipe do Goiás. A atuação do Galo não foi a esperada dentro de campo, houve muitos erros e a tática não foi colocada em prática. O técnico Luiz Felipe Escolari após a partida foi muito questionado sobre a atuação da equipe. Ele disse que não faz mágica que muitas coisas ainda tem que serem acertadas. O torcedor já perdeu a paciência com o Atlético, até mesmo porque nomes importantes estiveram dentro de campo e poderiam ter feito a diferença. São as cobranças do torcedor. E olha que no domingo a Arena MRV foi inaugurada com o jogo das lendas. E na segunda-feira se esperava um Atlético mais motivado para jogar contra a equipe do Goiás. A partida também foi marcada pela expulsão do lateral esquerdo Guilherme Arana, numa cotovelada que deu no jogador da equipe do Goiás. E ainda tem a situação do STJ de avaliar a imagem e ainda poder punir por mais jogos o lateral esquerdo que pode fazer falta para a equipe do Galo. O próximo compromisso do Atlético é no fim de semana em Porto Alegre, quando vai jogar contra a equipe do Grêmio. É a semana de trabalho, é a semana de acertos, é que o técnico Luiz Felipe Escolari tem que fazer na cidade do Galo com todos os seus comandados. Tchau, tchau.